Três anos, prestando um grande serviço no atendimento às meninas de nossa cidade. Conta com um abrigo, inclusão social e menor aprendiz. Atenção, atualmente, 160 meninas de 0 a 18 anos de idade. No projeto Lácio da Ferreira, eles são disponibilizados por cenas de artes, artesanato, informática, teatro, coral, judô, dança, literatura, acessibilógico e educação para o mundo do trabalho. Já passaram no projeto mais de 1.200 meninas e atualmente mais 50 que estão em trabalho nas melhores empresas da nossa cidade, como o Aprendiz. O Lácio da Flores também recebeu dois termos do Ministério do Trabalho, colocando-lhe as melhores entidades do Brasil na preparação de atendimentos. O Lácio da Flores é o Lácio da Flores, preparando as verdes do amanhã. E olha só quem tá chegando no mundo. O Lácio da Flores é o Lácio da Flores, preparando-lhe as melhores entidades do Brasil na época. O Lácio da Flores é o Lácio da Flores, preparando-lhe as melhores entidades do Brasil na época. O Lácio da Flores é o Lácio da Flores, preparando-lhe as melhores entidades do Brasil na época. O Lácio da Flores é o Lácio da Flores, preparando-lhe as melhores entidades do Brasil na época. O Lácio da Flores, preparando-lhe as melhores entidades do Brasil na época.